Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Um conjunto de preocupações que levantou são preocupações que nós partilhamos. O tema do acesso à inovação terapêutica e o alargamento do apoio do Estado a novas formas de terapêutica tem que ser uma preocupação que nós partilhamos e que tem que ser estudada. Agora, chama a atenção para a necessidade de a decisão política não comprometer a execução técnica das medidas em concreto. Por exemplo, a mim impressiona-me muito, já tenho dito isso várias vezes, impressiona-me muito o funcionamento do regime capitalista no setor da saúde, que é um capitalismo estranho. O que eu quero dizer com isto, um capitalismo estranho, é que compre o Estado um dispositivo, ou 100 dispositivos, ou 10 mil dispositivos, o preço por dispositivo fica sempre igual. Que é uma coisa que não me parece muito coerente com o funcionamento do mercado da oferta e da procura. E, portanto, o que peço à Assembleia da República é que não fechem a forma como as medidas são colocadas em execução, porque tem que haver margem para que na execução o Governo tenha uma capacidade de negociação, de introdução de novas tecnologias e de novas terapêuticas que se podem tornar absolutamente ruinosas do ponto de vista do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Porque o princípio é evidente, é evidente que é mesmo para que todas as crianças que têm diabetes tipo 1 possam ter acesso às mais modernas bombas, professoras de insulina, que existe o Serviço Nacional de Saúde. É mesmo para isso que ela existe. É para garantir que as pessoas têm acesso à inovação tecnológica na área da saúde e isso é aplicável a outras regras. Eu, sobre a prescrição dos medicamentos por médicos, enfim, vamos a ver. A lógica da prescrição de medicamentos imunológicos por reumatologistas e por dermatologistas fora do SNS teve como pressuposto o reconhecimento de que a rede pública nestas especialidades era insuficiente do ponto de vista da sua disseminação nacional e do seu acolhimento. Eu não estou convencido que essa seja a realidade na rede pública de gastroenterologia e na sua capacidade de acolhimento dos doentes com doença inflamatória intestinal. Portanto, eu desse ponto de vista diria que vejo com dificuldade que nós estejamos a tomar uma medida que pode contribuir para empurrar doentes do setor público para o setor privado quando isso não seja necessário. Eu acho que isso tem que acontecer sempre de forma supletiva, sem o papão da privatização, mas é uma resposta que deve ser reservada para os casos em que, de outra forma, nós não podemos garantir o acesso. E sim, a mim parece muito generosa e muito útil a ideia de haver um pacote de formação acoplado aos profissionais de saúde, nomeadamente aos profissionais que não são médicos. Nós sabemos que os profissionais médicos têm, apesar de tudo, maior facilidade de acesso à formação. Isso parece uma ideia muito generosa e muito valiosa que deve ser incorporada e aproveitada e que talvez nós até possamos transportar para as negociações que estão em curso com os diferentes grupos profissionais no contexto das suas carreiras. Obrigado. Obrigado.